Buenas noches, boa noite, good evening Agora eu sou trilingüe, vou falar três línguas aqui com vocês, brincadeira gente, brincadeira Seguinte, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Primeiro de tudo gente, eu preciso do feedback do áudio, apesar de eu ter aqui um retorno Deixa eu só conferir no retorno, se tá tudo certo O retorno é o celular velho, cadê você, onde estará você, o live do José E aí daqui a pouquinho começa aqui pra mim e já já começa aí, pra quem tá assistindo o anúncio E assiste essa live depois e assiste o anúncio também, muito obrigado, tá? Muito, muito, muito obrigado Eu só tô esperando realmente começar, começou Deixa eu ouvir meu áudio aqui, se tá tudo certo Muito, muito obrigado Beleza, só que aqui precisa mudar também A resolução Eu quero ver como vocês vão ver 720p Queria muito ter um equipamento melhor pra transmitir em Full HD pra vocês, mas não dá Bom, gente, vamos logo para o serviço da live Quem não me conhece, eu sou José Augusto, José Lancelotti Dono e proprietário deste modestíssimo espaço chamado Canal Tricotando com o Zé Aonde eu troco experiências sobre tricô a máquina Pra quem não sabe, eu sou professor de tricô a máquina Eu dou aula na Alana Fix lá em São Paulo E tô aqui também pra dividir com vocês Porque eu sei que tá chegando gente nova todo dia aqui no canal Estamos com quase 10 mil inscritos Então eu tô aqui pra dividir com vocês o meu conhecimento, a minha experiência E os pulos do gato, pulos da onça e assim por diante, tá? Então essa live tem um formato que varia muito, né? A gente pode ter uma live, por exemplo, que foi interrompida na terça-feira Por conta do doguinho O doguinho tá bem, tá tudo certo com ele Amanhã a gente começa com uma hepatia e florais de bar Numa tentativa de trazer mais conforto pra ele Nesses últimos momentos dele Porque a gente sabe que tá chegando a horinha dele A gente já se conformou com isso Mas o Luke tá bem, ele não tá em sofrimento, como eu já disse Mas a semana passada eu preferi encerrar Semana passada não, terça-feira que passou agora Eu preferi encerrar a live pra que eu te... Ficasse tranquilo Eu dei o conteúdo, cheguei no conteúdo Entreguei ele e aí eu encerrei logo em seguida Pra que eu ficasse tranquilo Meu olho, pra quem tava na live da semana passada Deve lembrar, o meu olho tava bem inflamado Hoje ele tá bem melhor, gente Bem melhor mesmo A gente ainda tem um pontinho de inflamação Que chama... é uma inflamação da glândula mol Né? Que é uma das glândulas que tem na pálpebra da gente E ela inflama por conta de excesso de oleosidade Tá? Bom, acho que é isso Dei falei um monte de coisa, né? O chat só tá liberado pra quem é inscrito Há mais de 20 minutos no canal Então, se você não tá conseguindo mandar mensagem Tá vendo uma mensagem lá que você não vai mandar mensagem É porque você não tá inscrito no canal Ou o canal que você tá utilizando pra assistir Por exemplo O legal é vocês clicarem na imagem E abrirem o navegador do Facebook Que abre E lá nos três pontinhos em cima Tem onde você vai lá e clica pra abrir no YouTube Tá? Porque se você não tiver logado nesse navegador Do Facebook Eu ainda vou fazer um vídeo pra explicar isso Se você não tiver logado no navegador do Facebook Você não consegue comentar Não consegue curtir Não consegue fazer nada Tá? Então Se você tá me vendo Não consegue comentar Mas é inscrito no canal Basta você ir lá no YouTube E me assistir por lá Tá? Não pelo navegador que abre Do Facebook Eu sei que muita gente já me assiste direto do Do YouTube Nem passa por Facebook nada Outra coisa importante Essa live tá sendo transmitida no dia 29 de julho A partir das 20 horas e 30 minutos Hoje eu comecei pontualmente Foi uma correria que vocês não fazem ideia Eu tô fazendo uma encomenda Inclusive deu problema na encomenda Inclusive, Valkyria Se você estiver assistindo essa live Ou se não tá Se você estiver assistindo essa live Avisa a Valkyria Eu não vou cumprir o prazo de entrega Mas tá tudo certo Depois eu vou mandar uma mensagem pra ela também Então essa live é transmitida no dia 29 de julho A partir das 8 horas e 30 minutos A correria foi doida hoje Mas estamos aqui Hoje foi dia de terapia Então eu tô bem Tô legalzinho Tá tudo certo no universo E o que não tá certo E o que não tá certo a gente ignora Tá bem assim, sabe Não tá dando mais, sabe Eu vou dar boa noite pra vocês agora Mas antes de dar boa noite Eu quero dizer pra que você Aí que tá do outro lado Sente no coração Que quer colaborar financeiramente com o trabalho Do Zé Aqui no canal Tricotando com o Zé Você pode fazer isso de 3 formas Através do chat Superchat na verdade Vocês podem contribuir aqui ao vivo Vai aparecer a contribuição de vocês O Superchat Você tem que ter o teu cartão de crédito Cadastrado no YouTube Você tem que estar assistindo A live pelo YouTube Tá Também tem a minha chave Pix Que é meu e-mail Tá na descrição da live Você pode fazer a contribuição do valor Que você quiser através do Pix Gente, não precisa ser valor alto Se todo mundo fizer uma doação pequena Fica show de bola Porque aí no acumulado A gente tem uma ajuda grande Pra pagar os boletos E Voltei a carga De trocar de computador Gente, não é que eu quero trocar de computador Eu quero agregar Um novo equipamento aqui pra mim Pra que eu consiga fazer lives melhores Pra que eu consiga transformar O conteúdo de live Em algo Sensacional pra vocês Então Então Eu provavelmente vou abrir Um outro perfil Um outro perfil não Mas talvez uma outra campanha No Apoia-se Com doação de valor livre Não vai ser Não vai ser Recorrente o pagamento Você vai lá Doa uma vez só Doa duas Doa três vezes Pelo Apoia-se Ou Eu vou fazer uma campanha Pelo Pix Tá E também provavelmente Vou fazer alguma outra ação Pra angariar fundos Pra comprar um computador Potente mesmo De verdade Pra gente de repente Ter mais câmeras E fazer mais coisas Transmitir Em Full HD Porque dá pra fazer isso Basta que eu gede O sinal em Full HD E também você pode Contribuir Através do Apoia-se Que eu acabei de citar Que eu vou fazer Talvez uma outra campanha Mas a campanha recorrente Ou seja Que você contribui todo mês A partir de vinte reais E tem também A possibilidade De participar de um grupo Do WhatsApp Organizado por mim Onde eu já disse E repito Compartilho muito silêncio E muita ausência Mas compartilho muita coisa Boa também lá É que quando eu tô dando aula Eu não tenho como Ficar interagindo no grupo Em alguns momentos Também eu tô me Reservando Não é que eu estou Ignorando Eu estou me reservando A alguns momentos Desligado de tudo Porque gente A gente fica Num ciclo de exposição Na verdade Na internet Muito grande Então são duas vezes Por semana Eu tô falando bastante Nos comentários Respondo os comentários Uma vez por semana Eu pego todos Pra responder Ou até às vezes duas Então a gente fica Bastante exposto E aí A gente precisa De um momento De respiro E eu percebi Essa semana Que eu precisava Desse momento de respiro Então Tô mudando algumas coisinhas Pra ficar melhor E pra que eu consiga Estar aqui toda semana Com vocês Só um negócio No meu olho Aqui gente É uma coceirinha Que não é conjuntivite Não é conjuntivite É só meu olho Que é muito Minha pele é muito oleosa Na região dos olhos Então acaba acontecendo Isso mesmo Inclusive Rubia Obrigado Por ter dado a dica Do shampoo Johnson Eu já uso ela Há algum tempo É que eu não tenho Mais shampoo Johnson Mas eu vou comprar Novamente Pra lavar os olhos Com shampoo Johnson Que não arde os olhos Né? E aí vamos dar Boa noite gente Jane Freitas Boa noite minha querida Seja bem vinda Assim como também Será bem vinda Cláudia Silva Marisabel Skulls Atelier Artesanato de Costura Que eu não lembro o nome Estela Portes Rosângela Carvalho Maria Rodrigues Rubia Moraes Patrícia Lopes Jane Freitas Que eu já falei Falei de novo Eva Alves Neuza Brassoroto Maria Fernandes Shirley Jacinto Elaine Aissa Oi pessoal Oi Zé Boa noite Sou nova por aqui Sou Elaine Adoro seus vídeos E seus trabalhos Obrigado Elaine Brigadão Seja bem vinda aqui Primeira vez na live Cláudia Culucci Maria Rodrigues Ivanete Aguilera Mariana de Melo Ercília Alves Rosana Melo Rosane Perdão Dirce Rambo Rosiane Faustino Raquel Azevedo Maria Silva And A Ruby acabou de mandar de novo aqui Curtido e compartilhado A Raquel está dizendo que faz tempo que ela não consegue acompanhar ao vivo Mas ela voltou Muito obrigado por retornar Raquel Olá povo feliz Boa noite Todo mundo Geladinho aí A Rosane Melo disse Aqui tivemos neve Pois é gente Guardo aquela pequena inveja branca Tão branca quanto a neve De quem viu neve Né Patrícia Inclusive também Mas logo logo eu vou ver minhas neves aí pela vida Então isso vai acontecer em breve Catarina Lopes Boa noite Zé Você pode me informar Lojas online que trabalham com Lã Cristal e Pinguim Aqui em São Paulo Grata Catarina Catarina é o seguinte www.lojavirtual www.lojavirtuallanofix.com.br www.lojavirtuallanofix.com.br Também se vende fios por lá Tá Deixa eu só Abrir por aqui Não era aí que eu queria Era aqui que eu queria Ai começou inteligente Ah papai do céu Por que eu fiz isso Configurações Não Configurações básicas Desativada Gente a monetização da live tá desativada Vamos ver se vai dar certo É pra dar certo agora Porque eu fiquei sabendo que dá pra fazer isso Ó Ativou Ai Tudo bem vai Tem problema Não tem problema É Deixa eu colocar no Tem problema Não tem problema Não é eu falando não tem problema Tem sim na verdade Mas tudo bem Gente cadê o povo dessa live hein 35 pessoas Onde vocês estão Gente Eu vou começar a colocar a meta Tipo assim Comece o conteúdo só com 50 pessoas Aí vocês vão me matar Claro né Não precisa começar não Não precisa começar não www.lanlojavirtuallanofix Nossa pera aí Querido corretor É lanofix Querido corretor Nossa gente Desconsidera o que eu acabei de mandar Remover www.loja Pronto É esse o endereço da loja virtual Tá gente Lojavirtuallanofix.com.br Vem de fio também Vem de Uma série de coisas lá Peças pra máquina também Ateliê Artesanato e Costura Euzenir Vou mudar o nome do canal em breve Obrigado Euzenir Desculpa Tá não lembrar o nome Mas é que não dá mesmo né Mariana Mello Olá Raquel Raquel Oi Mariana Tô na máquina Mas vim Valéria Oliveira Boa noite Zé Boa noite Valéria A Cláudia tá dizendo Pra começar a live de novo Fiquem tranquilos gente Isso não é problema Aqui tá 7 graus Já vai evoluir Tá decaindo Tá declinando a temperatura A gente vai ter mínima de 2 Hoje podia nevar aqui Mas aqui não neva Então Né Mariana Maria Rodrigues Você sabe aonde vende Máquina com frontura O endereço da loja virtual Lá também vende Máquina com frontura Tá A Lanofix Gente Não é só uma marca Ela é também uma empresa Que vende máquina de tricô Até hoje Porém Eu acho que o pessoal Às vezes Tá precisando Dá uma usada no Google Né Vocês não acham? Não fica bravo comigo gente Mas é que assim O Google resolve Muita coisa Inclusive assim Ah Quero comprar uma máquina de tricô Você vai lá Pergunta no Google Ele vai te indicar Onde você pode comprar É claro que Vocês perguntando aqui Eu vou responder Mas eu já fiquei sabendo De algumas pessoas Que ficaram aguardando Minha resposta Pelo Instagram Pelo Messenger Do Facebook Gente Não façam isso Eu realmente Não olho Com frequência O Instagram O ADM do Instagram As solicitações de mensagem Nem do Facebook Tá É melhor vocês perguntarem Nos comentários Do que perguntar Inclusive é ótimo Para mim Que vocês perguntem Nos comentários Do que perguntar Pelas DMs Ou pelo chat Do Messenger Tá bom Não é bronca Tá gente É só para que vocês consigam Ter um contato Mais rápido comigo Às vezes Eu olho As solicitações de mensagem A cada duas semanas No Instagram Então assim Realmente Fica um pouco difícil Tá Estão precisando De alguma coisa Gente Pergunta nos comentários Tá É bom que engaje o canal Outra coisa importante Eu não sei se o Paulo Está aí Se o Paulo estiver aí Paulo Você me mandou Um comentário Falando assim Ah eu não sei porquê Um trabalho tão legal Quanto o seu Acaba recebendo deslike Eu realmente Não estou preocupado Eu entendo esse movimento Eu sei da onde saiu Esse movimento Para ter Apesar que foram só 5 Mas ter 5 dislikes Numa live Só que gente Eu vou deixar muito claro Isso como eu sempre deixo Like e dislike É engajamento Comentário É engajamento E engajamento É o que um canal Do YouTube precisa Para crescer Tá Então like e dislike É engajamento Para mim está ótimo Lindo e maravilhoso Tá Beijinho No ombro Para quem deu dislike Se você não gosta Do meu trabalho Eu quero te lembrar Uma coisa Você estava aqui Para assistir Será que você não gosta mesmo? Se quiser dar dislike Pode dar Para mim Como eu disse Beijinho no ombro Mariana Melo está dizendo Que está muito frio Está mesmo Cláudia Silva Cláudia Silva Lá na Lanofix De segunda, quarta e sexta Tem o melhor professor De tricô Que sou eu Obrigado Cláudia Catarina Lopes Gratidão Zé Depois da live Vou entrar no site Obrigado Dulce Freire Boa noite Dulce Berenice Liberato Zé eu já estava fazendo Uma amostra De repente o carro travou Consegui destravar E pode ser isso O que pode ser isso Quando acontece Pode ser um monte de coisa Não é só uma coisa Que trava o carro Não é só um probleminha Que pode dar Porém Fique de olho Nas suas agulhas Pode ser isso Também o problema Às vezes uma agulha Meio torta Alguma coisa Acaba entrando Meio atravessado Nas câmes do carro E aí trava mesmo Boa noite Giovanni Berenice Liberato Boa noite Já falei né Scripts Berenice Eu amo seu trabalho Obrigado meu amor Eu sei que vocês gostam Do meu trabalho É que tem gente Que assim Uma pessoa Uma Movimenta algumas pessoas Né E aí essa Uma pessoa Faz algumas pessoas Darem dislike Na minha live Só que isso é engajamento Gente Eu realmente Não tô preocupado Tá E pra quem Deve estar se perguntando Nossa Ele falou Uma pessoa Sim eu sei quem é Eu sei quem é Mariana Mello Como dizia Professor de matemática Minha mãe Falem bem Falem mal Mas falem de mim Certeza Boa noite xará Acabei de chegar Muito frio por aqui Gente aqui tá frio Viu Aqui a previsão É de 7 graus De madrugada Aqui a previsão É de 2 Giovanni 2 Berenice Obrigada Vou verificar as agulhas Esther Garcia Boa noite a todos Muito frio aqui em Minas Pois é A gente tá frio acho que em todo lugar Até Cuiabá Até Cuiabá Deve estar com aquele friozinho Porque chegou uma massa de ar polar Muito potente E aí acontece isso mesmo Bom gente É o seguinte Eu não vou mais Ficar me estendendo aqui Já dei boa noite pro pessoal Então sintam-se todos Boa noite Vamos ao conteúdo Eu vou acender a outra luz Porque se não Se eu deixo a outra luz acesa Eu fico Até que não ficou tanto hoje Podia ter deixado acesa Já iluminei aqui minha amostra Vocês viram a amostra Que é essa daqui da foto Esse aqui é um canelado 2x1 Que a gente faz 2x1 na máquina Mas ele sai 2 tricô 2 meia Dos dois lados E a gente vai fazer o arremate Da última carreira Então o que a gente faz primeiro Terminou o cachecol O que você está fazendo com o canelado Abre o circular Ou seja O tecido circular Já ensinei aqui no canal Como é que faz o tecido circular Abre o circular E faça algumas carreiras Não precisa ser tanto assim De tecido circular Pra que a gente tenha acesso Aos pontos por dentro A gente vai ter acesso por aqui Vou chegar mais perto A luz está bem em cima Então está meio complicado Deixa eu ver se aqui vai ficar bom Vai, vai sim Tem que parar de usar a separação clara Porque estoura o branco Mas não estoura não Só estoura aqui no computador Ele processa a imagem Ele deve dar uma melhorada na imagem Acho eu Pessoal, é o seguinte Lembrem-se Eu tenho um Instagram É jose.lancelote É arroba jose.lancelote Então quem tem Instagram Não me segue lá Segue pra gente aumentar O número de pessoas lá E eu vou começar a fazer live lá também E aí a live lá Tem como vocês participarem Então assim Se vocês não tem Instagram Vai fazer o Instagram Vai seguir o Zé Porque logo logo vai ter conteúdo lá Conteúdo de live na verdade De repente eu vou fazer uma live Simultânea Tá? Então YouTube e Instagram Dá pra fazer isso Porque tem um aparelho pra isso Tá? Aparelho de celular no caso E aí lá vocês podem participar Olha que maravilha É uma dica pra vocês Pra conseguir interagir comigo Interagir falando Conversando comigo Pelo Instagram Lembrem-se disso Se não tem Instagram Vai fazer um perfil pra seguir o Zé Beleza? Ritinha Lima Boa noite Ritinha Você tem o nome da dona Ritinha E eu sempre falo Ritinha Tá bom? Ritinha Eu acho que é a primeira vez Aqui também Né? Ritinha Boa noite Cláudia Silva Zé Eu estou com uma dúvida Tentei Estou com uma dúvida Ela vai mandar acho que o resto Janifreita Catarina Alana Fix tem o fio cristal E tem mesmo Catarina Lopes Aqui está 9 graus Raimunda Costa Boa noite Zé Boa noite Raimunda Tudo bem? Shirley Jacinto Tô seguindo Valeu Shirley Obrigado Cláudia Silva Fui fazer um enlace Usando o seu vídeo Mas eu tenho uma 840 Usando o carro O carro e cartela Mas algumas agulhas Escapam Com 20 pontos Ela faz Cláudia Vamos lá Zé Estou com uma dúvida Tentei fazer um enlace Usando o seu vídeo Mas eu tenho uma 840 Usando o carro E cartela Mas algumas agulhas Escapam Com 20 pontos Ela faz Que tipo de técnica Que você está usando Cláudia? E detalhe gente Quando vocês forem usar Cartela O começo do tricô Você tem que Ou fazer separação Né? Um tecido de outra cor Suspende as agulhas Laça elas de novo Com o fio do trabalho Tece duas carreiras E aí você começa A usar cartela Você tem um pedaço De tecido Para permitir Que você consiga usar cartela Ou não dá certo Com cartela Tá? Eu não entendi 100% da tua pergunta Cláudia Então De repente você Dá uma explicada melhor Qual foi o método Que você usou Tal Catarina Lopes Valeu Janifreitas Gratidão Eva Silva Boa noite Será que tem fronteira Da Lanofix? Frontura? Eva não entendi A sua pergunta A máquina Lanofix Tem frontura Será que você Refere a Deixa eu ver Se foi ela Que perguntou Não Não foi A Mariana Tá falando aqui Nossa Entrou direto Na live Sem propaganda Foi porque A anta do Zé Não ativou A monetização Mas tá tudo bem Gente É Normal Acontece isso Foi bem corrido Foi bem corrido Hoje Eva Mas será que tem frontura Aonde pra vender Meu anjo Fala pra mim Vildes Gosto mais de ver você Do que o próprio tricô Obrigado Vildes Um beijo meu amor Seja bem vinda Eva Você quer comprar Uma frontura então Né www.lojavirtuallanofix.com.br Ou se não Você pode entrar No site também deles Tá Porque tem o site E a loja virtual Tá aí Tá .com.br Gente Entra em contato Com a loja Eu não sei o estoque Da loja Tá Eu trabalho lá Dando aula Tá bom José Cáceres Seu pet Tá bem Tá José Mas a gente Já se conformou Que ele tá No finalzinho Mesmo Tá Infelizmente A gente vai tentar Agora A homeopatia E floral Pra ver se a gente Consegue Dar uma Mais conforto Nesse Nesses momentos Que ele tá tendo Aí No final mesmo Né Gente 16 anos Pra um cachorrinho É bastante tempo E eu quero Deixar ele Confortável Hoje a ideia É deixar ele Confortável Sem dor Mas Por observação A recuperação Dele do jeito Que tá hoje Não vai acontecer Plenamente E por isso Que eu tô entrando Com o Com o floral E com a homeopatia Tá Pra ver se Isso consegue trazer Pelo menos Os movimentos Da perna dele De volta Tá bom Das perninhas Na verdade E de volta Na 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 plenitude Né O mais próximo Disso Né A Patrícia Tá falando Que gosta mais De me ver Do que o tricô Às vezes Eu vou fazer isso Tá gente Porque tá incomodando Um pouquinho E aí eu dou Uma puxadinha Aqui Que solta os negocinhos E aí entra no olho Tá Eusenir Inclui no seu roteiro De aulas Meia dededinho Giovana Carvalho Boa noite Parabéns pelo trabalho Obrigado Giovana E a Eva Silva Agradeceu também Gente é o seguinte 50 pessoas Então acho que vai ter Essa meta mesmo Pelo menos 50 pessoas Pra começar o conteúdo E é claro Pode aumentar Vai compartilhando Vai falando com o pessoal Aí Vai espalhando A boa notícia Do Zé Tá ao vivo Aqui no canal Tricotando com o Zé José Que coisa Muito chato Muito chato isso Força aí Tranquilo A gente realmente Já tá Mais de um mês Mais um mês e meio Quase dois Já arrastando isso Então Isso acaba preparando A gente Agora O Alfredo Gente tá Pistolinha Tá agitado O cachorro Mas amanhã A gente vai dar A segunda dose Do vermífugo Pra ele Ele vai ficar Mais calminho Também Verme agita Muito o cachorro E é uma coisa Que você tem que Infelizmente Deixar todos os Ovinhos Eclodirem Pra depois Tratar o cachorrinho Tá Ele já tomou A primeira dose Agora vai tomar A segunda Cláudia Silva Para não Para não ter que laçar 100 ou 200 pontos Por exemplo Na máquina Então você tá fazendo Com a escova do trama Você tá fazendo Com a escova do trama Então você tem que Começar primeiro Com separação Porque Essa enfiação Não fica legal O final dela E Segunda coisa Não pode ter O botão de mudança Não pode estar no cacique Senão não faz Então você tá trabalhando Com cartela Mas deixa um botão No NL Pra você fazer ponto meia Tá bom E Sempre faça Essa enfiação Numa regulagem alta Por exemplo Regulagem 7 Regulagem 8 Porque isso facilita A vida da máquina Desculpa gente Eu tomei uma sopa Tão gostosa Mas quando você Logo que você come Você começa a falar Fica um pouquinho Complicado mesmo A Vildo está dizendo Patrícia É nóis na fita Ou é nóis no laço Zé Como faço o tubular Na máquina Lanofix Gente Tem vídeo No canal Ensinando Tá bom O vídeo De pontos básicos Mas é Exatamente Da mesma forma Que eu faço O arremate Eu coloco A alavanca De chamar A alavanca lateral Da esquerda Agora eu to usando Da esquerda No triângulo A direita Na bolinha O ponto A alavanca de tecido No deslizado E aquele botão Zero e um Da frontura Eu subo O da esquerda Também pro zero Tá Então fico Da direita No um Da esquerda No zero E aí você vai Conseguir fazer o tubular Então Daí Não sei Do seu veterinário Mas o meu pet Então A gente já tá Já tá tratando isso Já também Essa Essa hipótese Né Nós não tivemos Sintomas O que o José Tá dizendo é o seguinte Então Eu não sei Do seu veterinário Mas como é pet De apartamento O ideal é também Vocês tomarem Vermífugo O Sérgio e eu Vamos tomar A gente só precisa Passar no médico Direitinho pra ver Qual de fato A gente vai tomar E o problema São as lambeijocas Pois é E Você pode me pedir Qualquer coisa Eu nunca Vou deixar O Alfredo Deixar de me lamber Nunca vou impedir Que ele me lamba Porque é a demonstração De carinho dele Dos animais Do cachorro Principalmente Lambida É carinho Então eu não Eu não evito Ele me lamber Tá E a gente é ser humano Se tiver uma dorzinha De barriga Alguma coisa A gente vai lá Se trata e acabou Eles não Né Cláudia Silva Você pode Qualquer hora Fazer Na máquina Para eu ver Posso sim Cláudia Posso sim Tá Hoje não vai dar Porque eu estou com a câmera Aqui e não está na máquina Dalila Oliveira Oi tudo bem Posso costurar minhas peças Na máquina de costura normal Não consigo arrematar na mão Fica feio Pode Dalila Pode sim Só que não vai ficar Só que não vai ficar Tão bonito Vamos ver o nosso conteúdo Tá bom Certo Muito bem Deixa eu só Mudar um trem Aqui Por que sobrecarregou Computador Por que me tomas Computador Vamos lá gente Mãos ao tricô Bom Bom E aí Eu só vou ver Um negócio Antes de começar Deixa eu deixar Isso aqui Aqui E isso aqui Fica aqui Não pode Sobrecarregar O processamento Computador Por favor Certo Então vamos lá gente, é o seguinte A gente vai fazer o arremate Eu só tô me contorcendo aqui Tô aqui tá gente, tô me contorcendo aqui Pra não bater na câmera Mas a rodinha da cadeira vai bater Não tem jeito Voltando a posição Desculpa aí pela pancadinha Eu quero que vocês me digam por favor Como que tá a imagem tá Se tá legal Ai cadê você Ah tá, não tá todo o brilho total Por isso que eu não tô vendo direito Pronto gente Bom, então a gente vai fazer o seguinte Antes de começar Deixa eu só Colocar aqui pra baixo Gente Pra eu responder depois as perguntas Saber onde parou, tá Então vamos lá gente Eu tô meio azul Já percebi que eu tô meio azul Não sei porquê Parece que é a câmera Acho que se eu desligar esta lâmpada Vai ficar melhor Isso, olha que maravilha Melhorou Não vou ficar tão azul assim Né Isso é um negócio inevitável Viu gente Quando fica assim Por que que tá azul Mas eu sei porquê É por causa da cor da mesa Mas gente, vamos lá Não importa O Zé tá meio azul A gente tá ali no 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 avatar E aí Eu vou começar com vocês Mostrando o tubular Né Então a gente fez a barra 2x1 2x2 Enfim Até uma certa altura Né Aqui é uma peça Ah, uma coisa importante O Nelson fez um comentário Dizendo que Aquele que eu tinha feito Na semana passada Era malha cheia Nelson Não é É que eu estabilizo Tá Então ele fica sempre Grudadinho assim Quando eu faço Uma peça Sanfonada Que é o caso Que eu faria aqui Esse tipo de arremate Eu estabilizo O meu O meu trabalho Com vapor Pra que não Como um cachecol Por exemplo Não precisa de elasticidade Né Eu faço isso Pra deixar O cachecol Um pouquinho melhor Deixa eu só Dar uma coisinha Aqui Esse azul Ele tá Realmente me incomodando Tá assim mesmo Tudo Vamos lá Ele Quero saber Se eu tô azul Ai Vai ficar azul Bom gente Primeiro de tudo A gente vai passar aqui O fio pra dentro Do tubular Então eu tenho Esse último ponto Aqui Né Que é da onde Tá saindo o fio Da costura Né Do arremate Que é esse daqui E eu vou passar O fio Exatamente do lado Desse pontinho Então ó Aqui Eu tenho o fio Saindo E eu venho aqui Com a agulha E passo pra dentro Certo Passei pra dentro O fio Eu vou virar Essa separação Pra fora Né Como se eu estivesse Fazendo uma Dobrando a gola De uma camisa Certo E aí Eu vou começar Fazendo Como eu tenho Dois pontos Tricô aqui do lado Ó Dois pontos meia Na verdade Eu vou começar Fazendo desse lado Aqui Tá Então pra fazer E ficar bonitinho Eu tenho Sempre Que pegar os pontos Que vai estar Sempre de dois em dois Ó Então eu tenho dois pontos Aqui Dois aqui Dois aqui Dois aqui Certo Então pra ficar bonitinho Eu sempre vou ter que pegar Os pontos O primeiro De fora pra dentro E o segundo De dentro pra fora E eu vou passar o fio Deixa eu só ajeitar Esse fio aqui Ele deu uma rendida Num dos cabos E aí eu não gosto disso Porque fica ruim Pronto Ajeitar o fio aqui Ah uma coisa legal Gente Vocês sabem como é que Eu enfio A agulha Não sei se eu já mostrei Isso Mas eu pego assim Coloco o fio assim Deixa eu descer um pouquinho A mão Coloco o fio aqui assim Fecho nos meus dois dedos Puxo a agulha Tirei a agulha E aqui eu vou fazer Esse movimento De pinça Abrindo Só que eu coloco A agulha aqui em cima Enfio o fio Detalhe Você consegue enfiar Às vezes Bastante fios Usando essa técnica Aí eu fiz Passei De fora pra dentro E de dentro pra fora Nesses dois pontos E eu tenho Os próximos dois pontos Aqui Eles estão Inclusive Meio escondidinhos Tá vendo Tá Deixa eu chegar bem pertinho Aqui Ver se vai fazer o foco Eu acho que vai Não vai focar não Muito bem E aí aqui De fora pra dentro Tá Eu vou entrar neste E vou De dentro pra fora Sair neste Usem uma ponta Uma agulha sem ponta Tá Ponta redonda Eu vou vir Interessante de dizer Uma coisa aqui Tá Eu sempre volto No ponto anterior Isso é importante Porque eu tô saindo Com o fio aqui Ó Desse ponto aqui Certo Então eu vou voltar Nesse ponto aqui Vou entrar De fora pra dentro E De dentro pra fora Pra arrematar A mesma coisa Aqui em cima Eu vou Sempre pegar O ponto anterior Zé Mas é dois por um Não vai ficar diferente Não Não vai gente Então eu peguei aqui Da onde tava Saindo o fio Então olha aqui Tá gente Essa laçada Que eu fiz agora Passei nesses dois pontos E aqui Da onde eu tô saindo O fio aqui Ó Nos pontos de cima Eu vou voltar Com a agulha neles E vou colocar De dentro pra fora Ou melhor De fora pra dentro E De dentro pra fora Agora eu tô roxinho Boa Gente Eu não vou me preocupar Não com o branco Da câmera Viu Agora não dá Pra eu ligar Pra eu ver isso Não Por isso que eu preciso De um computador Porque daí eu consigo Usar o aplicativo Aplicativo não O software da câmera Pra gerar a imagem Aí eu consigo Controlar tudo Aqui eu tô usando Direto no programa De transmissão E isso não dá Pra equalizar Tá E a rotina Vai ser sempre essa Vou pegar no ponto Que eu trabalhei anteriormente De fora Pra dentro E no próximo ponto De dentro pra fora Ops Ops E vou fazendo O arremate Até terminar Às vezes eu dou Uma parada Assim de falar Gente Justamente pra ver Se o look Tá chorando Tá Então Não reparem Vou achar Aqui a laçadinha De fora pra dentro E de dentro Pra fora Ou seja Sempre o primeiro ponto Que você vai pegar É De fora Para dentro Vou abrir bem aqui Pra vocês verem Ponto anterior Próximo ponto Ponto anterior Que tá aqui escondidinho Próximo ponto O que vocês Precisam respeitar É Que sempre que você For introduzir a agulha Seja por cima Ou por baixo Você vai introduzir a agulha De fora Para dentro Nunca assim Tá É de fora Para dentro E o próximo ponto De dentro Para fora Eu estiquei E aí ele ficou menor o ponto E aí fica difícil Para colocar Pronto De fora Para dentro Se de repente Quiser fazer assim De dentro Para fora Dá para fazer também De fora Para dentro De fora De fora De fora para dentro Deixa eu abrir aqui Peraí Pronto De fora para dentro De De dentro De dentro Para fora Não puxem muito Porque quando você puxa Demais isso Para fazer Para ajustar os pontos Você acaba puxando o ponto O próximo ponto Ele se esconde para você De fora para dentro De dentro para fora De fora para dentro De dentro De dentro para fora De fora Para dentro De dentro Para fora De fora Opa Para dentro De dentro Para fora De fora Para dentro, de dentro para fora E assim a gente vai indo Esse negócio de variação de cor É por causa desse laranja aqui Eu já percebi isso Mas quando tiver o computador Bão, zão, 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 zão Não que esse aqui não seja, esse aqui é ótimo Mas para fazer transmissão com mais Qualidade de imagem Com controle de branco adequado Aí, segura o zero Segure menino, segure Segure todinho Vocês vão ver só O que é que eu vou fazer Eu já estou com uns planos aí De fazer uns negócios diferentes Mas eu aprendi uma coisa Bico calado não entra mosca Não entra mosquito Então gente Eu vou preservando, preservando, preservando Até a hora que eu for anunciar mesmo Sabe Porque Não gosto que as pessoas Usem de má fé comigo No sentido principalmente De conteúdo Sinceramente Eu acho que Complica, sabe Então A gente fica quietinho Quando tiver pronto A gente anuncia Quando tiver novidade no canal A gente anuncia Às vezes eu pego assim Para abrir o ponto Mas não puxo muito Puxo só um pouquinho Hoje eu lavei roupa Lavei Quantas máquinas de roupa? Acho que duas Lavei todas as minhas calças jeans Lavei todas as minhas calças jeans Dois moletons que eu tenho Que eu uso em casa Duas calças também que eu uso em casa Agora eu estou com as camisetas E as roupas íntimas Terminando de secar Eu seco um tempão no varal Mas nesse frio A roupa não seca A roupa congela E Agora eu estou terminando de secar Na secadeira Na secadura De fora para dentro De dentro para fora De fora Para drento E De drento Eu estou brincando, tá, gente? E de drento Para fora Então aqui em cima A gente vai De fora para dentro No próximo ponto De dentro para fora Eu estou Eu estou acompanhando Aqui no feedback Tem o feedback Do celular novo E do celular antigo, né? Gente, desculpem Essa variação do branco, tá? Eu estou vendo aqui Está me incomodando um pouquinho Mas Logo, logo Isso melhora Bom, e você vai seguindo assim Até o final Para fazer o arremate Do Sanfonado Dois Por um Ou dois por dois No caso aqui É a impressão O dois por um É só a seleção na agulha Mas quando ele sai da máquina Ele está com cara De dois por dois Fazendo Cada parte Dos pontos Para que fique O mais parecido possível Com o início Que a gente faz Na frontura Isso aqui, gente Para arrematar Cachecol É maravilhoso, tá? Mas é, mas é muito demorado Olha, é demorado sim Concordo Porém Muita gente pede isso aqui Muita gente pede De verdade Estava quase fazendo errado, né? Muita gente pede Eu Na verdade Isso aqui, gente Era da fase Que eu ainda gravava vídeo Eu tinha feito Uma série de amostrinhas Uma série de coisas Quando eu gravava vídeo E aí eu Sabe Meio que Parei De gravar vídeo E comecei só fazendo live E agora eu vou trazer Todo esse conteúdo Que estava Preparado Para vídeo E eu vou trazer Para live, tá? Zé, mas por que Você não grava vídeo Todas as tricoteiras Do YouTube Gravam vídeo Porque eu não quero, tá? Eu acho que dá Para passar o conteúdo Por live E acho melhor Porque eu consigo Interagir com vocês Acho melhor também Porque Porque eu acho melhor Tem o mesmo Número de views? Não O Zé está pensando Em gravar vídeo? Não vou responder Aqueles assim, né? Não, gente Gravar vídeo Sempre é uma coisa Que está no meu radar Tá? Mas tem que ser Uma coisa confortável De fazer Lembrem-se disso Confortável É fundamental Porque quando você Vai fazer alguma coisa Tem que ser legal Para você fazer Se você faz Sofrendo Esquece, gente Eu já fiz muita coisa Sofrendo na vida Eu não vou Me impor mais sofrimento Do que já existe Ontem Voltando de São Paulo Porque eu saio Porque eu saio da loja E vou Visitar o meu filho Que é o Alfredo É Eu Estava na estação C Engraçado, gente Eu nunca pego na estação C Eu sempre vou Até a estação Brás E pego meu trem E venho para cá Para onde eu moro E aí dessa vez Eu falei Ah, eu vou mudar o caminho Porque o trem passa Na estação Luz Eu falei Ah, eu vou mudar o caminho Pois é Mudei o caminho E acabei vendo Uma coisa Extremamente desagradável Que mexeu muito Com a minha cabeça Eu vi um linchamento E Eu garanto para vocês Que não é legal Eu sou uma pessoa Eu sou extremamente sensível A essas coisas Extremamente É Sabe E aí eu fiquei bem mal Bem mal mesmo Ainda bem Que hoje de manhã A minha terapeuta Me ligou E Para a nossa sessão De terapia Que a gente tem A cada 15 dias Né E aí ela me ligou E Aí a gente conversou E eu troquei sobre isso também Porque olha Eu vou te contar Gente Eu fiquei bem 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 mal Nada Nada que esse cara Tenha feito Eu não sei se ele fez Alguma coisa Eu não sei se foi gratuito Evitar a agressão Mas nada Que esse cara tenha feito Merece justiça Feita com as próprias mãos Olho por olho Dente por dente E principalmente Com violência E covardia Como eu disse Esse cara pode ter feito O que ele fez O que ele quis fazer O que ele Ou não fez nada E ele foi agredido Por mais De oito pessoas E ele sozinho E ele sendo agredido Por mais de oito pessoas A gente foi muito Muito triste De ver Uma situação Bem complicada Eu Vamos fazer uma votação Aí no chat Gente Vocês querem ver Até o final Pra ver como é que fica O comecinho aqui Não vou garantir Que ficou bonito Mas A segunda parte aqui Eu acho que já Já ficou um pouquinho melhor Se vocês quiserem Eu faço até o fim Falta pouquinho Inclusive Acho que Eu vou dizer uma coisa Gente Eu vi que a Maria Isabel Falou que ela lamentava A atitude do ser humano Principalmente As atitudes violentas Eu Já briguei Com gente no metrô Não vou negar Entendeu Mas era eu E o cara Não era Doze Em cima Doze Oito Enfim De oito a doze Pessoas eu vi Não era doze Oito Enfim Em cima de um só Tá Então E eu fiz ali Porque eu estava me defendendo Também Deixando isso bem claro Mas eu sei O que irritou a pessoa Ele virou pra mim E falou assim Ah Você não sabe Com quem você está Você sabe com quem você está falando Eu falei assim Olha Se você está com dificuldade De se identificar Eu tenho um psiquiatra ótimo Eu posso te indicar Ele resolve esse tipo De transtorno De Transtorno dissociativo Nossa O homem virou uma fera Quem me conhece mais assim Mais de perto Sabe que eu sou debochado Gente Eu realmente tenho Uma veia de deboche Assim Bem Né E Mas eu Eu não desrespeito ninguém O cara estava me desrespeitando Estava Me incomodando Aí veio pra cima E eu fui também Me defender Não sou tonto Eu acho que a gente Não pode ter sangue de barata Também né Mas fazer o que Eu nunca participarei De um troço daquele Que eu vi ontem Nossa Nunca gente E eu fiquei Num estado De Perplexidade Sabe Sabe Eu fiquei perplexo Fiquei assim Sem ação E ainda acionaram O botão de emergência Do metrô E aí demorou Pro meu metrô vir Aí quando veio Aí o mais mórbido Vem agora Quando veio O metrô Do outro lado Que encobriu A visão das pessoas Do que estava acontecendo Quem estava do outro lado Da plataforma Eu ouvi gente Reclamando assim Pô o metrô Tinha que chegar agora Queria ver a pancadaria lá Eu falei Gente O que que a gente vai Onde a gente vai chegar Quando que a gente vai evoluir Como sociedade Né Porque do jeito que tá Não é evolução não Isso aí é retrocesso Mas a gente tem que considerar também Que tem uma Uma Supervalorização da violência Né Atualmente Supervalorização do Resolver com as Próprias mãos Né Isso tá muito errado Muito errado Lembrando que Também não tô dizendo Que não é pra se defender Tá gente Se for pra se defender Ok Você só não pode querer Se defender de uma pessoa Com Doze amigos Depois eu vou ler os comentários De vocês Eu sei que vai ter Bastante coisa Sobre esse assunto Que eu tô falando agora A gente já tá chegando Aqui no final Eu acho muito legal Isso gente Deixar vocês vendo O que eu tô fazendo Porque Eu Tá quase no finalzinho Olha que bonitinho Eu acho que Dá pra Falar sobre assuntos Quando tem um procedimento Demorado que nem esse aqui Pra fazer Eu podia ter feito a amostrinha Com menos ponto Podia Mas aí não ia dar Pra contar as coisas Pra vocês Entendeu Aí eu quero contar Ai minha mãe rindo Que tá rindo do que? Tá rindo mesmo Será que ela tá rindo Gente Ai meu Deus Aí eu fico em silêncio Isso aqui meu ouvido Sempre fica ligado Gente Vocês não tem ideia Eu uma vez Minha mãe tava A gente tava dormindo já E ela Me gritou Filho José José Tem alguém no quintal Nossa gente do céu Eu levantei Num nervo Mas num nervoso No fim Era um Acho que Um pano Que tava no varal Um lençol Uma coisa assim Imagina Duas horas da manhã Acho que ela levantou Pra ir ao banheiro Coisa do gênero Eu acordei De sobressalto Assim bem assustado Bem assustado mesmo Estamos chegando Ao final Os pontinhos do final A gente segue A sequência Que vinhamos fazendo Então vou pôr Por fora aqui E por dentro Desse próximo ponto Por fora aqui E por dentro Desse próximo E Vou do outro lado No anterior E no próximo Finalizamos portanto A carreirinha de arremate Tá? Vou dar uma cortadinha No fio aqui Pra ele não embaraçar Quando a gente for desmanchar Deixa eu ver se dá pra melhorar isso Gente Eu cansei de ficar azul Tcharam Acho que agora vai melhorar O inteligente Só usou agora A ideia Vamos ver Tô esperando Olha só Gente Eu não tô mais azul Que maravilha Eu não estou Não sou mais um avatar Olha só E aqui a gente desmancha 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 Porque o Zé É generoso Nesse negócio De circular Chegando aqui no final A gente dá uma puxadinha aqui do outro lado Na laçadinha do fio bege Do fio cru Que eu tô usando Pra que não repuxe os pontos E a gente tem aqui O arremate Nossa ficou bom hein gente Na boa Até aqui que eu achei que tinha ficado feio Ficou bom ó A gente tem aqui o arremate Da última carreira Do canelado Dois por um Ou dois por dois Feito De modo que fique muito semelhante Ao que sai da frontura É claro que não fica igual Mas fica muito semelhante É um tipo de arremate Que mantém a elasticidade Do ponto sanfonado Né Ele tem elasticidade Essa amostra Que tá estabilizada Né A gente poderia Passar um fiozinho aqui Agora Dar uma esticadinha Uma agulha bem fininha De tricô Deixa eu ver se a agulha Tá fácil aqui Peraí Cadê meu estojo de agulhas Meu estojo de agulhas Meu estojo de agulhas Não está fácil Ah tá sim Ui Jesus Eu tenho estojo de agulha De tricô gente Tem um tesourão aqui Deixa eu pegar a agulha Mais fina que eu tenho Que é a dois milímetros Essa agulhinha Ah nem mostrou o estojo direito Né Peraí Ó Estojo de De agulha de tricô Alfinete Tem tudo aqui Deu bonitão Que eu uso Aí você vem aqui Com agulhinha De tricô Só um minuto gente Oi mãe Pode Pode sim Eu Esqueci de avisar Minha mãe Que eu tinha deixado Roupa na secadora Ela veio perguntar Se podia desligar a secadora Ó Tô enfiando aqui ó Exatamente onde a gente Fez o arremate A gente dá uma puxadinha Pra deixar mais estabilizado Este arremate Tá Não vou colocar tudo Porque senão a gente vai demorar muito Eu também não quero entortar minha agulha Que eu vi que ia entortar Se fosse uma agulha menos Menos cara pra mim Não cara financeiramente Porque essas agulhas eu ganhei Mas Inclusive foi da Suzana Uma cliente da loja na época Ela me deu Não sei se vocês conhecem Essa Do camelinho Acho que é indiana Essa agulha É maravilhosa Essas agulhas E tem as agulhas Que a Rubia me deu Que estou fazendo uma toquinha Que não está fácil Mas eu vou pegar E quando eu for terminar Essa toquinha Eu vou mostrar pra vocês Aqui no canal Tá É esse o acabamento Acho que ficou legal Melhor do que da semana passada Da semana passada não Da terça-feira Porque eu não tirei tudo Tive que encerrar a live antes Então é esse o acabamento Vou colocar um pertinho do outro aqui O de baixo da frontura O de cima É o que a gente fez Manualmente Certo Vou voltar com vocês agora Na telinha Fechamos isso aqui Mudamos isso aqui Mudamos isso aqui Acendemos a luz primeiro Pra vocês não verem Muito escuro Apagamos essa luz aqui Olha que escuridez E Tcharam Estou aqui Deixa eu só tirar A câmera daqui do lado Porque eu tenho medo De chutar ela E ela cair no chão E aí se cair no chão Meu bem Essa aqui Não tenho outra Não quero que caia no chão não Deixa eu Olha o tripézinho dela aqui Estou precisando Comprar equipamento Também De repente Um microfone sem fio Vamos lá Vamos ver As perguntinhas De vocês Qualquer dia Qualquer hora Você faz pra eu ver Deixa eu voltar aqui No Deixa eu colocar aqui Que fica melhor Vai dar uma balançadinha Mas tudo bem Bom, bora lá Vamos ver as perguntinhas Que vocês me fizeram Ah, que maravilha Aqui, achei Barra de rolagem é ótima Gente, vocês não tem ideia Mariana, estou aqui Benice Esther Ah, tá Chegando Chegando, chegando, chegando Gente Estou chegando, tá Como eu faço tubular Já respondi Vamos tomar o vermífago Também, Zé José, desculpa Ah, tá A Cláudia falou Legal, pode ser outro dia Negócio do arremate Posso fazer Tranquilamente E dou umas dicas Mais ainda, né Além do Do vídeo Mas tem uns truquezinhos Mesmo pra fazer Aquele tipo de enfiação Tem uma Umas regrinhas, tá Eu tô branco Por causa da luz Tá muito perto A luz Mas não tem jeito Eu preciso de um volume Maior de luminosidade Aqui quando eu faço Essas coisas na mão E lembrem sempre De me lembrar Lembrem sempre De me lembrar De usar isso aqui Tá, pra não ficar Roxo Eu não quero nem assistir Essa live depois Que eu vou estar De 300 cores Então Melhor não Dorvina Boa noite Meu bem Eu não tava vendo Tá a hora que você entrou Boa noite Catarina Lopes Ótimo Obrigado A imagem Você tava se referindo Cláudia Silva Eu vou tomar A segunda vacina E volto pra aula Tô com saudade De aprender coisas novas De novo Legal Espero lá Cláudia Também vou tomar A segunda dose Nossa Braço até doeu Eu vou tomar A segunda dose Em setembro Se não adiantarem Julho Junho Já fez um mês Julho Eu preciso procurar Secretaria de Saúde Daqui pra saber Se vai adiantar ou não Que tá nos 28 dias já Maria Socorro Coelho Você tá azul Cor do céu Ai meu Deus Agora tá roxinho Lourdes Monte Boa noite Boa noite Lourdes Patrícia O Zé É meu Smurf preferido Ai gente Pronto Virei Smurf Ai gente Você fica lindo De qualquer cor Mariana Melos Eu estou usando O seu método De enfiação Da agulha É ótimo mesmo Adelides de Almeida Souza Boa noite Adelides Cláudia Zé Avatar azul É a descida De um ser divino Na terra Em forma de Materializada Os avatares Podem assumir Uma forma humana É vai saber né Se eu não sou um deles Normal Eu já sei Que eu não sou Normal Eu já sei Que eu não sou Gente Esse troço Incomoda muito Ontem Tava assim A vontade Que eu tinha De arrancar Meu olho Quer dizer A pálpebra Incomoda Muito Catarina Catarina Tá dizendo Que o importante É a técnica Não o fato De eu ficar azul Ela não disse isso Mas eu acredito Que é isso Que ela tenha pensado Soraya Boa noite Soraya Seja bem vinda Ritinha Lima Isso mesmo Quando chegar a hora Você revela Certeza gente Parei de falar Vocês não estão entendendo Pois é Boa noite Cheguei agora Vera Koch Boa noite Muito frio aí Aqui está congelando Em Santa Catarina Aqui também está Viu gente Não é por nada não Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ó Eu falei que estava 7 graus Né? 6 graus Gente 6 graus As 10 horas Vai pra 5 A meia noite Vai pra 4 Uma hora Duas horas da manhã 3 3 3 Nossa vai ser gelada A madrugada 7 horas 6 horas da manhã Que é a hora Que eu levanto Pra trabalhar Vai estar 3 graus A nhaca Que não neva Aqui Maria Isabel Escusé Legal e bonito Esse arremate Mas é preciso Um pouco de paciência Para fazer Sim Maria Isabel É rápido Isso daí É aquela famosa História gente É o que eu sempre falo Para os minhas alunas Nada é difícil Nada é É uma coisa que Ai nossa Demora muito Eu entendo que No primeiro momento Você pode ver isso Como uma coisa Que precisa De paciência Maria Isabel Mas depois que você Pega a prática Vai Vou revelar Uma coisa Para vocês O Zé É do tipo De pessoa Que nem Um professor De piano Ele Professor de piano Quando ele vai ensinar Uma peça Para o aluno Ele estuda A peça Antes Eu faço Um pouquinho Diferente Eu faço A coisa Pela primeira Vez ao vivo Então Eu sei que tem Gente que não Vai acreditar Né Mas foi a primeira Vez que eu fiz Isso A primeira Na minha vida Que eu fiz isso Eu aprendi a técnica Quando eu Ia gravar o vídeo Aprendi não Estudei a técnica Né Quando eu ia gravar o vídeo Vi como era Falei assim Bom É assim Assado Frito cozido É muito parecido Com uma costura invisível Mesmo Mais ou menos A mesma lógica Você vai reconstruindo A carreira de tricô É por isso que ela fica Desse jeito Mas hoje Foi a primeira vez Que eu fiz Tá Então assim Eu não quero demonstrar Nada com isso Nenhuma superioridade Nenhuma prepotência Nada mesmo É só Que Pode parecer Mega difícil Mas uma coisa Vai facilitar Com o tempo A prática A partir do momento Que você consegue Ter prática Naquilo que você Tá fazendo Você vai longe Mas muito longe Kátia Lima Ah e detalhe Eu tava fazendo devagarzinho Também pra vocês verem Porque senão Cláudia Silva A cor é só um efeito especial Importante A aprendizagem Fazemos novas técnicas Para melhorar Os nossos trabalhos A Marisabel Também disse Lamentava as atitudes Violentas do ser humano Sinto o mesmo Sinto a mesma dor Que você sentiu É ruim Viu gente É ruim Ritinha Lima Sim Sim Faça até o fim Please Ah que bonitinho Gente Olha só Pessoal falando aqui Sim Faz até o fim A Simone Alves Simone Alves Boa noite Acho que eu não te dei Boa noite ainda Dulce Freire também Acho que eu não te dei Boa noite José Cáceres Muito triste Essa situação Me faz lembrar Dos ataques De Skinheads Com certeza É triste A gente sabe Bem na pele Eu nunca passei Por isso Gente Ainda bem Eu me sinto assim Privilegiado Por nunca ter passado Por nenhum tipo de agressão Por ser quem eu sou Já fui agredido Mas não por ser Quem eu sou Mas ser como Eu sou Então assim Por temperamento Por posicionamento Seja político Ou de ideologias Que constroem A nossa vida Já fui agredido Não fisicamente Mas verbalmente Várias vezes Fisicamente fui muito agredido Quando era Quando estudava Na escola Mas Quando é um movimento De várias pessoas Em cima de uma só Gente O que mais me deixa Chateado Ou Sentido Ou triste É Será que Ninguém Dentre essas Doze Oito Pessoas Se deu conta Que é covarde Fazer isso Ninguém Parou Falou assim Nossa Meu São Oito Contra um Lineamento Lineamento É uma coisa Muito pesada E todas Alinchamento É uma coisa Muito pesada Em todas As perspectivas Mariana de Mello Resposta muito boa Mari Artes Boa noite Mari Ana Osores Boa noite Ivanete Aguera Isso é morbidez E hoje Há apologia À violência Sim Com certeza Olhando A peça aberta É possível Deixar um tubular Completo Com abertura Nos dois extremos José Cáceres Perguntou Sim É possível Tá É possível Você pode começar Só que daí Você tem que começar O tubular Com separação E depois Você vai ter que Faz uma carreira A primeira carreira Do tubular A ida e a volta Você faz Uma regulagem Dez Para depois Você conseguir Arrematar Então você consegue Sim deixar Tubular no começo E tubular no final Sem problema nenhum A que ponto chega O ser humano Que se diz racional Tristinho É racional É A discussão A conversa Com a terapeuta Sobre isso Foi justamente Sobre isso Sobre essa racionalidade Que a gente tem Até a página 2 Porque quando é Para manifestar Instinto selvagem A gente manifesta E não tem Muito filtro Para isso Não Manuela Dourado Eu fico muito triste Com isso O que está acontecendo Com o ser humano Eu entro em depressão Vendo isso Também sou muito sensível Pois é Só não fiquei mal Porque tinha terapia hoje E pude conversar Tem um clipe Do Mob Até conversei com a Cláudia Recentemente Sobre Mob é um Um artista Ele é Músico E É sensacional Depois vocês procurem Tudo que ele faz É muito legal Mas tem uma Uma música Why does my heart feel so bad Por que meu coração Se sente tão mal E a música São duas Três frases Why does my heart feel so bad Why does my soul feel so bad Por que meu coração Se sente mal E por que minha alma Se sente mal São duas perguntas São dois questionamentos E também a terceira frase Da música é E eu não tenho muito Muito bem A tradução Não é porque eu não tenho Mas é que eu vi duas versões Da letra Mas seriam E essas portas abertas These open doors Né Essas portas abertas Né São Eu acho que Quer dizer muita coisa Mas Na boa Deixa eu ver se eu acho Aqui no celular E eu mando o link Pra vocês Nem sei se pode fazer isso Mas eu vou fazer É Quem quiser assistir depois Assistam gente É triste Mas vocês tem que prestar atenção Nas animações Porque é uma animação O clipe É É sensacional Why does my heart feel so bad É tão bonitinho E eu já fico com o olho Cheio de lágrimas Gente Vocês não tem ideia Prestem atenção Nas animações Desse clipe Vocês vão entender Mais ou menos Assim Quais são as minhas angústias Que ela Resume bem Simone Alves Não é fácil presenciar Um ato desse Nada justifica A violência humana Ué Ah que susto Pensei que tinha caído A live gente Mas deu uma travadinha Deu uma travadinha Tá dando uma pequena travadinha Por que será Mas enfim A Simone está dizendo Não é fácil presenciar Um ato desses Nada justifica A violência humana Perdi um filho assim Na covardia Meu filho não pôde reagir Levou três tiros na cabeça Hoje é minha terapia Hoje minha terapia Fazer tercô Simone Eu sinto muito Pelo que aconteceu Com teu filho A gente ainda vai evoluir Para uma sociedade Não violenta Tenho certeza disso Talvez nós Não vejamos isso Mas aqueles que vierem Depois de nós Vão ver Porque não tem sentido Ou evolui Para uma sociedade Menos violenta E mais humana Ou vai acabar Vai ser extinta Por si mesma A humanidade O próprio ser humano Vai causar Sua extinção Ah Euzenir Ficou lindo O acabamento perfeito Obrigado Euzenir Ela está colocando o nome Em toda a mensagem Que ela manda Que bonitinha Euzenir Obrigado Obrigado mesmo Fico felizão com isso Simone Alves Uh que lindo Manuela Perfeito Zé Parabéns Amei Marisabel Bom Para fazer arremate Engola cacharrel Aquelas Que são feitas direto Na peça Sem modelar decote Sim Muito bom Aliás a Marisabel Tem umas sacadas Meu Que eu fico assim Tem hora Besta de ver Eu adoro isso Eu adoro Eu acho Eu acho muito legal A pessoa que Olha para determinada coisa E não enxerga a coisa Só daquele jeito Enxerga de outras maneiras Eu sou assim Não vou Fazer falsa modéstia Que não Eu enxergo as coisas Para além daquilo que Está se vendo ali Talvez por isso Eu tenha tanta facilidade Com algumas coisas Principalmente com tricô E claro Faz trocentos anos Que eu faço isso Então é natural Que você acabe desenvolvendo Ou seja A prática Com o tricô A máquina A prática O desenvolvimento De prática Vai te fazer Uma pessoa Que enxerga fora Dos limites Que enxerga Para além dos limites Vanetia Galera Eu acho que as cidades Eu acho que nas cidades Todos tem uma história De violência E tragédia para lamentar Sim Soraya Fico encantada Com sua organização Organização Esse lado aqui Está organizado Vocês não sabem O lado daqui Vocês não tem ideia Gente Do que eu estou vendo aqui Que hoje está um forfé De verdade Aquele forfé gostoso Primeiro que eu estou mexendo 480 que está lá do outro lado Aqui está 910 Resolvi mexer 480 Porque estava com saudades dela Minha máquina Que é um Hum 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 Né Bonitinha Estou fazendo uma encomenda nela É Cláudia Silva Simone Receba nossos abraços Isso aí gente Solidariedade e apoio Sempre é muito bom Ritinha Lima Perfeito Obrigado Ritinha A Maria Isabel Diz que ficou show Esse acabamento Obrigado Maria Isabel Cláudia Estou Ficou lindo o acabamento Obrigada pela aula Manoela Dourado Zé Você vai me chamar De louca Eu tenho uma gaveta De agulha de tricô De vários números Pois é Eu também já tenho uma gaveta Porque a Rubia me deu Um caminhão de agulhas Obrigado Rubia Aquele negócio Que você me mandou Eu estou lavando ele Bonitinho Para depois Entregar para quem Para quem ele veio Tá Aí quando entregar Eu vou tirar uma foto Vou te mandar Jani Freitas Ficou perfeito Esse acabamento Fica lindo E dá valor a peça Com certeza Eva Silva Perfeito Simone Alves Ficou lindo mesmo Show Estela Portes Adorei Zé Ivanete Aguilera Retratou a mensagem Mariana De Mello Seis credo Não entendi Zé Muito bacana Esse arremate Ele é similar Ao arremate Da barra do tricô à mão Que onde é tricô Arremate em tricô Onde é meia Arremata em meia Não Ivanete não é Porque esse daí Você está fazendo ponto E arrematando Esse daqui você terminou Tem uma carreira lá Última carreira disponível Para você ir fazendo arremate Passando a agulha Por entre os pontos Por dentro dos pontos Quando você faz arremate Na agulha Do tricô à mão Você não está passando O fio por entre os pontos Você está passando Uma laçada de fio Que é o que fica na agulha Você vai passando Mas esse arremate Do tricô à mão Também fica muito bom Porque eu conheço ele Mas é uma coisa Que não dá para fazer Na nossa máquina Por exemplo E tem um outro tipo De arremate também De canelados De Um por um Dois por dois Que você faz Uma carreira mais larga E vai fazendo Com a agulha de crochê Você pega O que é ponto meia Do lado do ponto meio O que é ponto tricô Do lado do ponto tricô Então você sempre vai Trabalhar fazendo Meia de um lado Meia do outro Meia de um lado Meia do outro Com a agulha de crochê Fica também muito legal Mariana de Mello Essa semana Estava passando Em uma loja De fios Falei que faço Tricô à máquina E a vendedora me falou Que uma outra cliente Faz algumas aulas E acabou desistindo Porque achou difícil Pois é Ai gente Mas isso é muito comum Muito comum Nossa Vou lhe dar uma incomodada agora Isso é muito comum As pessoas simplesmente Desistem da máquina de tricô Porque acham que é difícil Mas gente Não é difícil Não adianta você querer Desvendar um negócio Que é complexo A gente sabe que é Mas Que dá pra sim fazer Tem muita coisa Que você pode fazer Você não precisa fazer Peça complexa logo de cara Você pode fazer Você pode fazer coisa Mais simples Depende também De quem ensinou E eu sei de gente Que eu já dei aula Que desistiu também Mas Primeiro desistiu Porque não teve Continuidade das aulas comigo Acho que isso é Um fator importante Porque eu Eu procuro estimular O aluno até Eu realmente procuro Estimular o aluno Até ele conseguir fazer O que ele quer fazer Então sei lá Lúcia Lúcia Batista Oi Zé Boa noite Boa noite Lúcia Raquel Azevedo Como faz pra ter Frio no Rio de Janeiro Eu quero Pois é Difícil aí né Lúcia Maria Batista Muito frio Bastante Lúcia Aqui tá frio José Cáceres Ah legal isso José Cáceres Realmente Vocês calouros Estão vivendo Um bom período Antigamente Era tudo muito complexo Skinhead Esquadrão Hortelã É Eu imagino Mas pois é O José Eu acho que isso daí É Geracional Sabe A minha geração Não passou por isso Quer dizer Eu conheço gente que passou Da minha geração As gerações anteriores Era mais Forte isso Porque eu conheço gente também De geração anterior A minha que passou por isso Mas eu também conheço gente E a gente Tá noticiando aí Direto e reto Nossos É É Nossos iguais Nossos iguais Vamos dizer assim Que morrem Você sabe disso Então eu acho que Pode ter existido Uma evolução Mas a gente Nunca Nunca isso deixou de existir Né Eu fico pensando Que o que acontece Hoje em dia É que não é notificado Tem muita gente Que morre Por conta de ser quem é Independente do que é Se é gay Se é lésbico Se é bissexual Se é pansexual Se é negro Se é asiático Se é do oriente médio Dos países do oriente médio Tem muita gente Que morre Por só Único e tão somente Por ser quem é Então é É triste Saber que a gente vive Nessa sociedade Mariana Mello Eu tô precisando Me mudar Para um lugar quente Como onde você está Raquel Meus pés estão doendo De tanto frio Que tá Meu pé tá congelado Gente Hoje é dia De esquentar A bolsinha de água quente E colocar o pezinho Minha mãe faz isso Minha mãe Inclusive Esquenta a roupa dela Que vai trocar Sabe Eu zeni Esse mundo É tão cheio De violência E maldade Que depois Que meu marido faleceu Eu pirei E mandei instalar Oito câmeras de segurança Para me sentir Um pouco mais segura Verdade Simone Alves Gratidão Cláudia Paulo Boa noite Boa noite Paulo Seja bem-vindo Querido Raquel Azevedo Mari Vamos trocar Maria José Boa noite Tricoteiros Maria José Boa noite José Cáceres Boa noite Hora de uma sopa E cobertores O novo novo Cada dia mais Se torna Mais enigmático Verdade Maria Isabel Obrigado pelo elogio Zé Imagina Você sabe que eu adoro vocês Elogio mesmo Acho que a gente tem que Valorizar as pessoas É mesmo Me lembro do Black Eyed Peas Falam umas palavras pesadas Mas a música e a letra Faz pensar aonde vamos parar Where is the love Onde está o amor José Cáceres Boa noite a todos Firo demais Se cuidem Boa noite José Bom descanso Roseli Fortes Boa noite Ivanete Aguilera Raquel Vem pra Sampa Mas aqui tá frio também Ah não Ela tá com calor José Cáceres Sim Mas hoje em dia Andar por guetos É uma opção Antigamente era a única opção Para ter segurança Mesmo que mínima Concordo José Rosana Popper Boa noite José Por que a máquina Fica muito pesada Quando passa o carro De um lado E Do outro Passa de boa Uma SK 280 Dá uma olhada Se as alavancas laterais Não tem uma que tá No triângulo Se tiver fazendo ponto meia No caso né Se tiver uma no triângulo E uma na bolinha Muda o peso do carro Agora se fica muito Muito pesado Aí a máquina Pode ter alguma coisa Que precisa um técnico olhar Tá Porém O que eu tenho que dizer Pra vocês É que às vezes Parece que a máquina Está realmente mais pesada Principalmente Quando esfria Quando a temperatura Tá mais baixa Isso costuma acontecer A máquina tá esquentando Vamos dizer assim Então Se você usa a máquina Com frequência Usa durante dias De calor E tá tudo certo E de repente Esfriou muito Começa a acontecer isso Algum problema Com a máquina Considere A contração do metal Contração e dilatação Né Isso pode Em determinada medida Às vezes muito pequena Mas pode inclusive Alterar O tamanho do ponto Da sua máquina Como a temperatura Altera A afinação do piano Por exemplo Hoje Se eu for tocar Se eu for tocar meu piano Ele tá mais Tá numa tonalidade Um pouquinho diferente Do que tava Nos dias mais quentes Porque o metal Se contrai E aí acaba ficando Por exemplo Um piano que tá No calor Desafinado E que ele Tá desafinado Porque ele Desceu o tom Ou seja Ele tava afinado No lá 444 Mas aí ele desce Pra um lá 440 Pra uma frequência Ele desce Pra um lá 448 Por exemplo Uma frequência maior Significa que a corda Está Menos tensa E esfria Quando esfria A afinação volta Então A relação Da dilatação Dos metais Com a temperatura Pode alterar também O nosso tricô à máquina Pode dar problema Não dá problema De quebrar a máquina Mas pode dar problema Na hora do desempenho Da máquina Mariana de Melo Brits Mulher O feminicídio Tá alto pra caramba Verdade Ivanete Aguilera Como Como o linchamento Que você presenciou Como o linchamento Que você presenciou Não vira notícia Porque eles abafam Gente O metrô abafa O metrô tem que passar Sensação de segurança E não é Ivanete Aguilera Vou pra aí Eu estaria no Rio de Janeiro Agora numa boa José Cáceres Eu tinha também O risco de enquadramento Por atentado ao pudor Ou vadiagem Sim Mas aí a gente Tá falando do regime Também né José Tem isso Contávamos somente Com nós mesmos Termo gay é moderno Na minha época Utilizava Utilizava muito o termo Pederasta Provavelmente Ele não falou Mas pode ser isso Mariana de Melo Brits Zé Zé adora física Gosta um pouquinho Entendido Como salvaguarda Ah entendido Entendi Rosana Popper Obrigado Zé Pela explicação Mariana Melo Você iria adorar Uma matéria Que eu fiz na faculdade Física é vida Eu gosto gente Mas não gosto de cálculo Bom crianças É o seguinte Vamos parar por aqui Nossa live Foi um tempinho maior Do que da quinta-feira Eu sei que vocês gostam Mas hoje eu vou dormir Mais cedinho Porque amanhã trabalho Levanto muito cedo Tenho que levantar Com um pouquinho Mais de tempo Porque até o corpo Acostumar Então Ah tá Peraí Não O termo não é pederasta Homens entendidos Sim A gente usava entendido Até pouco tempo atrás Também né Tudo vira espetáculo Nesse mundo doente A violência É o que mais traz Espetáculo midiático Com certeza Com certeza Marisabel Bom gente Obrigado por vocês Estarem aqui Por vocês me ouvirem Por estarem aqui também Além de compartilhando Com vocês né O Trico a Máquina Compartilhando também A minha vida um pouco Eu acho isso legal Eu quero muito Que vocês fiquem bem Semana que vem Estou de volta Terça-feira Às oito e meia da noite E quinta-feira também Às oito e meia da noite A gente vai falar De coisas novas Assim né De coisas interessantes Semana que vem Mas Eu já vou adiantar Para vocês Que eu quero Novamente Tercer ao vivo Pensem nisso Tá Eu quero fazer Uma peça de tricô Não vou falar qual é Mas eu quero fazer Uma peça de tricô Para mim E aí eu vou tecer Ao vivo Para vocês Tá bom Porque eu acho Que tem muita coisa Que tem que Hoje eu fiz Duas mangas E uma Uma costas E uma blusa Que eu estou fazendo E eu vi Gente Falei Nossa Realmente Eu preciso Que as pessoas Saibam tecer Assim como eu teço Não é prepotência Tá É porque Realmente É Proeficiente A maneira que eu teço E eu quero Que você chegue Nisso também Certo Jane Freitas Descobri hoje O que estava acontecendo Na minha máquina Obrigada Achei que era Por causa do frio O óleo do trilho Estava segurando o carro Sim O óleo do trilho Da Lanofix Está muito lubrificado E ele solta Aquela fuligem Às vezes Ao invés de facilitar O movimento Ele dificulta Ele cria tensão Superficial Entre o trilho E a canaleta Do carro E aí fica difícil De movimentar Então é limpar O trilho Da máquina E limpar a canaleta Você segue em frente Aí numa boa José Cáceres Que Deus a natureza Te abençoe Obrigado José Soreia Bom descanso E boa noite para todos Cláudia Silva Abraço para todos Obrigado Cláudia José Cáceres O segredo é fundamental Disse isso no e-mail Verdade Disse mesmo José E a todos Muito obrigado Por vocês estarem aqui Semana que vem A gente está de volta Terça-feira Às 8h30 E quinta-feira Às 8h30 Não se esqueçam De se você não é inscrito Ainda no canal Faça sua inscrição Agora mesmo Deixa seu like Nessa live Se você está assistindo Depois E também Você pode contribuir Das maneiras que eu falei Para vocês Das duas maneiras Que pode ser fora de live Que é pelo Pix E também Pelo Apoia-se Não se esqueçam disso Tá bom? A gente está precisando Melhorar as coisas Aqui no canal E eu conto com a ajuda De todos vocês Fiquem bem Uma boa noite Bom descanso Amanhã é dia de trabalhar Acordar cedo E passar frio Um beijo no coração De todos vocês Até semana que vem Tchau